Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O Senado vota em segundo turno o texto final da nova Previdência. Quem acompanha o assunto por lá é a repórter Mariana Jungmann. Olá Mariana, boa noite para você. Oi Roberto, boa noite. Pois é, aqui no plenário, nesse momento, está acontecendo a votação do texto base da reforma da Previdência. Os líderes partidários estão fazendo o encaminhamento de como as bancadas devem votar. Enquanto esses encaminhamentos são feitos, os senadores já estão votando. Portanto, o painel pode ser aberto daqui a pouquinho, quando acabar esses encaminhamentos dos líderes partidários por aqui. Antes disso, os senadores rejeitaram as emendas individuais e assim que for concluída essa votação do texto base, eles devem passar a votação dos destaques. Para o texto base ser aprovado, ele precisa de 49 votos favoráveis. A gente lembra que no primeiro turno ele alcançou 56 votos favoráveis. Alguns membros da equipe econômica do governo, entre eles o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, estão aqui acompanhando essa votação. Até agora, a previsão de economia da reforma está na casa dos 800 bilhões de reais. Ela estabelece a reforma da Previdência, entre outras coisas, a aposentadoria com idade mínima de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres, tanto no setor público quanto no privado. Mas algumas categorias têm direito a aposentadorias especiais com a previsão de idade mínima um pouco mais cedo. É o caso dos trabalhadores rurais e dos professores. Roberto. Está certo, Mariana. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Referência mundial em produção de energia limpa e renovável, a Itaipub Nacional participa da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia aqui em Brasília. Quem visita o evento pode fazer uma simulação virtual e conhecer a maior hidrelétrica do mundo. Seu Carlos gostou da novidade. Um carro que é movido à água. Isso mesmo. Será o futuro sem combustíveis poluentes? A tecnologia é de Itaipub Nacional, a maior hidrelétrica do mundo. E a inovação, que ainda é experimento, claro, está em exposição na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Itaipub Nacional fica em Foz do Iguaçu, no Paraná. A hidrelétrica é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E além de toda a tecnologia usada para sua função principal, a empresa conta com o Parque Tecnológico desde 2003, onde vem desenvolvendo, desde então, diversas iniciativas em parceria com entidades de pesquisa públicas e privadas. E como nem todo mundo tem a oportunidade de viajar até Foz do Iguaçu, a Itaipub Nacional trouxe para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia um simulador virtual. Basta colocar esses óculos aí para fazer um passeio pela hidrelétrica. Os visitantes fazem até fila para essa visita. É como se você estivesse dentro da usina mesmo, vai passando pelos processos que fazem até a água virar energia, no caso mesmo. E por falar em energia, a Eletrobras também está aqui. A novidade que a líder em geração e transmissão de energia do país traz é um aplicativo para celulares, onde o futuro consumidor é desafiado a gerenciar as demandas de energia em diferentes cidades. É uma maneira divertida de aprender a economizar desde cedo. O objetivo é levar para a criança a relação do uso com a energia, para melhorar essa relação, mostrando o uso do equipamento, o tipo de escolha, como é que ele vai usar esse equipamento, para que ele compreenda que tudo isso tem influência na conta de luz que é paga na casa dele. Bacana isso, né? Bom, o governo agora fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite para você. Música Música